Glória a Deus, cumprimenta a Madre Igreja e a Paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes com o Senhor Jesus nesta noite? Dê uma glória bem forte, aleluia. Fique de pé, irmãos, no nome de Jesus, aqueles que podem. Perto eu quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me entonei Aleluia Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Aleluia Aleluia Levantarás Aleluia E me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Não importam as circunstâncias Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Se comparado ao que ganhei Não importam as circunstâncias Adorarei Adorarei Aleluia Somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Glória a Deus Amém 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 Amém